O Thiago Heleno, o Zé Ivaldo vão lá pra área pra se juntar aos atacantes. O Edil e o William ficam no rebote. Levantou o Vítor Bueno, o Lutas Mil! BOOOOOOOL! Do Atlético! BOOOOOOOL! É dele! É de Fernandinho! O monstro Fernandinho, o jogante Fernandinho, 36 minutos do segundo tempo, numa bola caprichada, açucarada, unimétrica de Vítor Bueno. Fernandinho deslocou-se, parecia caminhar no ar, subiu, testou, desviou lá no outro, canto impossível para Lucas Ferre pegar. Fernandinho, o nome do gol, ele flutuou no ar, para dar uma cabeçada linda para balançar a rede. Fernandinho, o nome do gol, 3 e o Atlético vira de novo, 3, o Atlético vira de novo. Dava 2 a 0 para o Botafogo, 3 para o Atlético, 2 para o Botafogo, Fernandinho, balança a rede. E levanta a torcida, rumo para o Negra Marena, Alexandre. Pode decretar o apelido, o Atlético é o time da virada. Vinha perdendo os últimos jogos, nos últimos...